Produtores de municípios da região sul têm investido em sistemas agroflorestais que respeitam a diversidade da natureza enquanto as plantas envolvidas se ajudam mutuamente. No caso de Morro Redondo, instituições como a Embrapa e a Emater têm estudado para unir o incentivo à tradição doceira à prática dos sistemas agroflorestais. Confira na reportagem a seguir como foi a primeira reunião do projeto. O encontro Sistema Agroflorestal SAF Doceiro Morro Redondo ocorreu no começo de junho com o objetivo de falar sobre a construção de um sistema totalmente voltado para a fabricação de doces. Segundo Adriane Lobo, uma das incentivadoras do projeto, a ideia surgiu a partir das vantagens dos SAFs, o aumento da produtividade e a preservação de espécies necessárias na região. Então, quando nós começamos a trabalhar com esse sistema, nós percebemos que Morro Redondo, devido à tradição doceira, poderia sugerir um SAF que tivesse relação com essa tradição. Então, a partir disso, nós começamos a conversar com os agricultores, conversar com a Embrapa, conversar com a universidade e entendemos que a gente podia aqui propor, então, um sistema agroflorestal doceiro, que seria, então, um sistema onde todas as plantas que têm relação com essa tradição doceira estariam inseridas nesse sistema. Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reconheceu a tradição doceira de pelotas e antiga pelotas como patrimônio e material do Brasil. Por isso, a construção do SAF doceiro também é uma forma de resgatar espécies que foram importantes na construção desse legado. Além disso, foi feito um trabalho de reconhecimento da tradição doceira. Papéis e canetas foram distribuídos e os produtores escreveram as plantas utilizadas no seu dia a dia de produção. E aí a gente vai se referir não só também às frutas, como todas as outras plantas que auxiliaram também nessa tradição. Por exemplo, as plantas que serviram para a construção de balaios, que ajudaram no transporte dessas frutas, das plantas que serviram para fazer o fogo, que aqueceu os tachos onde os doces eram feitos. Então, a partir dessa tradição, do que está já na história do município, nós estamos fazendo esse resgate com as pessoas que vivenciaram e construíram essa tradição até hoje, para fazer o levantamento, então, dessas plantas, que é o que vai compor o SAF doceiro. As atividades do dia também abordaram a praticidade das plantas, o valor de mercado dos doces e a importância de promover e preservar a biodiversidade. A presença de árvores nativas ajuda a aumentar a oferta do que chega ao prato. De acordo com o engenheiro agrônomo Gustavo Gomes, 15 plantas são 90% do que se come diariamente no mundo. Por isso, ele falou sobre a importância dessas árvores na alimentação e ainda explicou o que seria o triângulo da sustentabilidade. As árvores, elas cumprem as três dimensões da sustentabilidade, né? Tanto a questão ambiental, proteção do solo, proteção da água. Do ponto de vista econômico, as árvores, elas nos dão um retorno, né? Através de um uso direto, que é fruto, é madeira, são remédios, fibras, tá? E também tem um aspecto social, cultural muito importante, que é a forma como o conhecimento tradicional associado à biodiversidade se dá, né? Esse é o caso da produção doceira, que se baseia no que a terra oferece. Nem tudo está escrito, mas é passado em festas, encontros e de pai para filho. O uso de safes nessa região é mais uma forma de perpetuar isso. Além de, claro, explorar um diferencial. A busca também de quem consome o doce é a fruta da Serra dos Tapes, em função do gosto dessa paisagem. E, além de tudo, uma proposta de produzir também frutas de maneira saudável, que vai influenciar no doce, produz frutas sem agroquímicos. Então, é um pouco essa a proposta de trabalho que a gente tem realizado aqui no Morro Redondo, né? Agora, vem a etapa de organizar as espécies doceiras para que a produção seja garantida. A ideia também é construir o SAF através dos materiais levados pelos produtores, como mudas e sementes. A lista com os grupos de plantas vai ser discutida na próxima reunião do projeto, que acontece no dia 8 de julho.